Casa Fortaleza, aqui você encontra uma variedade imensa de carpetes, pisos, cortinas, persianas, tecidos, tapetes orientais, nacionais e industrializados pra sua casa ficar maravilhosa com a promoção. Arrume a casa pra sua mamãe. Ah, que beleza, falou? E falou bonito. Aqui olha, comprou um ou mais itens. Comprou um item aqui na Casa Fortaleza, comprou o segundo, você vai ganhar esse brinde maravilhoso que a gente fez especialmente pra você mamãe e pra sua mamãe, pra você vovó, pra você que é maravilhosa. Não consegui abrir. Ah, faz assim, pronto. Não tinha uma embalagem? Nossa, que bonito. É uma capa de almofada indiana de quilim, de presente inteiramente pra você na compra de um ou mais itens aqui na Casa Fortaleza. Gostei. Agora, vamos mostrar tapetes. Vamos mostrar, eu quero mostrar as persianas, a luxa flex, a maior variedade de cortinas. Temos também toda a linha de tapetes orientais, nacionais e industrializados. Aqui também o Gabê, que você já conhece, aquele tapete maravilhoso. Tô fazendo uma promoção inédita no Gabê. Além do preço do Gabê iraniano, vamos mostrar aqui, Marcão. Além do Gabê iraniano, tá? 249, que eu já tinha mantido esse preço, que foi a pedido desse público consumidor maravilhoso que eu tanto amo e prefiro. Aqui, além de mostrar a grande variedade que a gente tem de Gabê, várias cores, o que você quiser, em termos de tamanhos e qualidades, são mais de 5 mil metros de estoque, 249, agora em quatro pagamentos, tá? Não dá pra perder. Vem buscar o seu Gabê e deixar sua casa maravilhoso. Vem buscar, porque a casa vai ficar linda. De segunda a sexta-feira, vai... Não, já acabou o tempo, não? Não, não acabou não. Ah, então tá bom, vai. Tem tecidos, tem tecidos pra você perder sua cortina, pra deixar o seu sofá maravilhoso. E o importante é deixar a sua mãe feliz. Arruma a casa pra ela, que é uma pessoa maravilhosa e ela merece todo o carinho de você, filhão, você maridão, você papai, você tudo, 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 tá? Tá? Pra você, 5 endereços na Casa da Fortaleza, é uma facilidade imensa pra... Enquanto o Zumarco vai mostrando os cartetes aqui. Os cartetes. Uma imensa facilidade pra você comprar em 5 endereços. Vamos lá, Claudiana. Alameda Gabriel Monteiro da Silva. 1020. João Cachoeira. 764. Afonso Brás. 747. Shopping Day Day, Shopping Lá, Centro e Telefone. 822-1511. Vem, mamãe! Vem, mamãe, que eu te adoro. Vem, que você vai adorar.